Filho, eu sou teu Deus e conheço tua história Eu tenho controle de tudo na palma das minhas mãos Só eu que posso escanear o mais profundo do seu coração Filho, não se desespere, se eu fechei a porta Você já parou pra pensar que eu posso estar te livrando Portas fechadas estão te ensinando Filho, só porque você não me está vendo Não significa que eu não estou fazendo Descanse o coração, eu sou pai do sim e também do não Se não de hoje for um sim pro teu futuro E a porta aberta for caminho pro escuro Eu posso te surpreender em um minuto Fique em paz e deixe que eu cuido de tudo Descanse o coração, não fique ansioso Eu sou o Deus que tira e o Deus que dá em dobro E nos detalhes, filho, creio, eu vou agir Eu sei do que você precisa Se não de hoje for um sim pro teu futuro E a porta aberta for caminho pro escuro Eu posso te surpreender em um minuto Fique em paz e deixe que eu cuido de tudo Fique em paz e deixe que eu cuido de tudo Descanse o coração, não fique ansioso Eu sou o Deus que tira e o Deus que dá em dobro E nos detalhes, filho, creio, eu vou agir Eu sei do que você precisa Antes mesmo de pedir Se o mundo te apresenta ao fim da linha Eis-me aqui, sou porta de saída Se o mundo te apresenta ao fim da linha Eis-me aqui, sou porta de saída Se o não de hoje for um sim pro teu futuro Se a porta aberta for caminho pro escuro Eu posso te surpreender em um minuto E se o não de hoje for um sim pro teu futuro Descanse o coração, não fique ansioso Eu sou o Deus que tira e o Deus que dá em dobro E nos detalhes, filho, creio, eu vou agir Eu sei do que você precisa Antes mesmo de pedir Eu sei do que você precisa